O primeiro desafio é o desafio das milhões de cobras! Fala galera! Aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator! E hoje já vemos essas milhões de titanoboas, onde um pão gigantesco vai jogar a unidade direto pra elas E as titanoboas, essas cobras gigantescas pré-históricas, vão acabar devorar com todas as unidades! Fala mais uma! Levou um socão, rodou e não foi uma titanoboa, mas caiu nas dinamites, nas bombas explosivas! Gigante da colina levou no peito... Ô Logan, que resistência, gigante da colina! Levou outro, não alcançou as cabeças de cobras e caiu de novo nas bombas! Flagelo! Ó, o flagelo é grande, mano! Levou na cara, mas não foi longe, hein? Caraca, ele é pesadão e muito forte! O punho não vai dar conta de jogar ele nas titanoboas não, hein? E tem um jeito de vencer esse desafio, né? Eu não tinha percebido isso! Será que é só destruir o porco? Escapa desse punho, mano! Se ele for eliminado, já era! Mano, desvia do punho superpotente e elimina o porco! Conseguiu! Vai lá! Ah, mas era só chegar? Beleza, então se você passar pelo punho, você vence! Ué, agora mudou? Agora só tem o porco ali? Hulk sem cabeça! Ô Hulk sem cabeça! Você tem que ser passar pelo punho ou ser jogado pra ser devorado pelas titanoboas! Ou uma ou outra! Levou! E vai cair nas bombas! Se eliminou também! Cão infernal! Mano, o punho tá fraco, hein? Só com unidades pequenas pra conseguir! O Cão infernal vai conseguir! Vamos lá, Cão infernal! Vitória! Eliminou o porco e venceu o desafio! Agora esse vai ser arreveçado! Esse vai ser arreveçado porque ele é pequenininho, direto na boca das milhões de cobras! Mano, devorado virou pedacinhos! O arqueiro também conserva! Mano, unidades pequenas são jogadas! Nossa, é o apelão! Seu apelão! Esse vai dar? Esse lascou! Nossa! Vai lá em cima, nas cobras de cima! Devorado pelas cobras de cima, hein? Mano, pra esse jogo ser perfeito, os animais, essas cobras, os dinossauros, tinham que devorar mesmo as unidades! Tipo, pega lá a unidade e engole elas, cara! Daí o jogo ia ser perfeito, mano! Nossa, o cara foi jogado tão forte que ele atravessou a parede de concreto! Caraca! Olha aí, a cobra bordeu na espadona dele e tá tentando puxar, cara! Mas bugou totalmente o jogo! Olha, conseguiram puxar! Caramba! E explodiu todo! Isso daí foi combo completo! O carinha da lança gigantesca vai levar! E foi... Na cabeça das cobras! Olha isso, cara! Brachiosauro! Como que o punho vai conseguir jogar o Brachiosauro, cara? Ele pesa o peso de um prédio de tão gigantesco! Vitória! Elimina! Elimina o porco, mano! Vitória! Mano, que vitória do Brachiosauro, o pescoçudão! E agora, Wolverine! Ele é pesadão também! Passou pelas cobras ali em cima e foi direto nas cobras do lado! Demorado! Galera, bora pros próximos desafios! Porque tem muito desafio máximo na frente ainda, velho! Olha o Wolverine sendo devorado! Próximo desafio com armadilhas! Primeiramente, deixa o like no vídeo! Bora bater a meta de 2 mil likes! E, mano, este react... Olha isso, cara! Tá, precisa chegar no Super Gorô e triturar ele! Empurrar ele e triturar ele! E temos lâminas giratórias! Duas lâminas! Olha isso, cara! Olha essas lâminas giratórias e perfuradoras! São duas, né? Nossa! Minotauro passou! Minotauro, levanta que você nem foi atingido, mano! Larga de ser frouxo! E o... Caraca, velho! E outra lâmina super veloz ali, cara! Que se pegar, joga longe! Vamos logo, mano! Olha o Homem-Aranha do meio! Quem que é esse primeiro ali que eu não conheço? E quem que é esse terceiro aí? É o Bambam? Não é o Bambam, né? Mano, comentem qual que era o primeiro e o terceiro, cara! Caraca, eu nunca vi essas unidades! Batman, se lascou, explodiu! Batman, Tartaruga Ninja e personagem do Tebis, o simulador! Tartaruga Ninja, agora é tudo ou nada! Passou! Sortudo! Se ele passar por essa daqui, ele vai ser o primeiro! Não passou! De besta, né? Não passou! Amigão do fundo do mar, o Bob Esponja, calça quadrada! Já explodiu, já foi eliminado! O Luigi, o amigo do Mario, vai passar! E o carinha do Roblox também passou! Nossa, o carinha do Roblox já se explodiu todo! O Luigi vai imitar e vai fazer o seu nome no jogo! E vai ser o primeiro, a primeira unidade a vencer! Não, mano! Ele perdeu pro Coroco vazio! Eu não sabia que o Coroco era tão forte! Que isso, mano! Eu não tava esperando por isso! Ô, louco, Dinodino! Você se pendurou pelo rabo? Nossa, os dois! Olha esse de um hortal! Se continuar vivo, vai ser bitagem! Não continuou vivo! Dinodinos modificados para explodir! Explodiu! Agora eu quero ver a explosão desse jacaré! Mano! Cara, as melhores unidades são as unidades que explodem e viram pedacinhos! É muito massa! Ninjas que dão mortais? Não são ninjas, são ninjas! É os índios! Índios que dão mortais? São velozes porque tem um cavalo, mas não conseguiram, mano! Ah, tão vivos ainda! Caiu na cabeça do mano! Olha o tamanho do Gorô! Ih, jogou ele pra longe! Venom! Quem que é esse segundo ali, mano? Oh, louco, velho! Nossa! Levou nas costas! Olha o tanto de olho que essa unidade tem! Agora sim! Amigões do Rainbow Friends, o Monstro Verde e o Green, o Violet e o Tio! Eu não lembrava o nome dele, pesquisei e esse daí é o Tio! Cara, essa unidade é muito massa, velho! Olha! O Tio é muito massa, mano! Próximos desafiantes! Huggy Huggy, figure do Doors, joguido Roblox e a Chica, a galinha, o frango! Olha isso, mano! Chica se explodiu toda! E o figure conseguiu passar e vai vencer! Será que ele vai ganhar do... Ganhou! Figure se o mito! Figure venceu do gorô de boné e ganhou! Caraca, eu nem tava esperando isso, velho! Vamos, Cacharolodossauros! Tô louco, mano! As unidades normais não duram nada! Olha o Opila Bird! O Opila Bird, Mike e o Monstro Laranja! E aí, Mike? Hoje eu tô bom com as unidades, hein, velho! Olha o Opila Bird, mano! O Opila Bird, pra quem não sabe, é do novo joguinho de terror, o Garden of Bambam! E o Mike vai ser eliminado pelo Gorilão Rei! E pra finalizar esse desafio... O que é isso? Olha o Siki, mano, do The Doors! Caraca, ele foi voando de rápido! Temos o Boxe Boo! E temos esse último que eu não sei, mano! Caraca, cada unidade rápida... Nossa, você explodiu tudo! Fala, Siki! Nossa, olha isso, mano! E aí, todo mundo vai perder! E... Galera, bora pro próximo desafio, porque esse foi demais! Próximo e último desafio com armadilhas em Animal World Battle Simulator! Galera, olha essa fase, cara! Olha esse desafio! E chega no final e tem outro Gorila Rei que precisa ser eliminado e triturado! Primeiros desafiantes, Darth Vader! Temos o Freddy e temos a Glenrock Chica! Olha essa daí! Fazia tempo que eu não vi, hein? O que aconteceu? Virou uma baita de uma explosão e todo mundo virou pedacinhos! Aranhona, os humanos e o Minotauro! Nossa! Nossa, o Minotauro vai passar! Minotauro tá surtudo! Vai passar pelo meio! Levou um socão do Gorilão! Olha o Knuckle do... Do Sonic, velho! Knuckle, Huggy, Huggy e Luigi, que foi um dos campeões dos últimos desafios! Bom, Luigi, o Luigi é muito maneirão, né, mano? Ih, se lascou! Vai se explodir todo! Mano, esses cavalos com os rígidos estão famosos, hein? Todos os desafios têm eles! Olha, ele vai conseguir passar! Ô, louco, mano! Leijo conseguiu jogar! E foi junto, de besta! Mas venceu! Pra mim, foi vitória! Robin, Tio e esse do meio que eu não sei, cara, quem é! E todos vão ser eliminados! Olha o pirata, que legal! Pirata, monstro verde e o... Qual que é esse daí, velho? Monstro roxo? Vamos ganhar! Olha, o pirata venceu! Vitória! Bom demais! E foi eliminado pelo gorilão por causa do seu socão! Na hora seguinte, pensei numa palavra secreta! Comentem aqui embaixo nos comentários quem assistiu o vídeo até aqui, quem curte o canal do Abut, já deixa o like primeiramente e comente socão do gorilão! Socão do gorilão, a nossa palavra secreta! Porque o gorilão, esses gorilões dessa fase aqui, tem um baita do socão! Fica vendo! Olha o socão! Olha o socão! Joga longe e... Mano, muito bom! Monstro vermelho, monstro azul... Quem é aquele monstro ali, mano? É o Bambã? Ou é o monstro vermelho? Não sei! Esse daí, pra mim, é o Bambã! Mas não parece também? Tem uns monstros que é muito difícil identificar, cara! Às vezes, se a gente vê o monstro, a gente sabe que é! Mas aqui no jogo, às vezes, não fica tão parecido! Daí, a gente não consegue lembrar o nome! Foi lá! Infernal! Vai levar um socão! Ó, desviou do socão! Levou do socão! Desviou! E vai vencer! Ó! Que isso, cara! Muito bom mesmo! Bob Esponja! Olha o... O Siriquinho já caiu ali? Com o Bob! O Bob levou! O Roblox tá passando! Se ele acelerar, ele vai passar! Boa demais! Tropeçou! E se lascou! Olha isso! Próximos desafiantes! Olha isso, cara! O Carnificina! Fazia tempo que eu não vi o Carnificina, velho! Carnificina! Venom! De preto! Só os dois? Nossa! E rendeu uma baita! Duma explosão, hein? Mano, o que é esse fato? Olha esse pato, mano! De que jogo que ele é e qual que é o nome dele? Alguém sabe? Comentem aqui embaixo nos comentários! E esse carinha aí também, eu não sei! Eu já vi ele, mas eu não sei quem que é! Ambos eliminados! Todos foram eliminados! Qual que é o nome daquele carinha, aquele pato lá, velho? Toad, Bob Esponja e Knuckle! Galera, é o seguinte! Se você gostou desse vídeo, maneirão! Deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Muito obrigado por curtir esse react! Valeu e tchau!